A Morte de Raquel Após partir de Betel, estando a caminho de Efrata, Raquel deu à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Raquel teve um parto muito difícil e acabou morrendo logo após o nascimento do menino, como está escrito em Gênesis 35, de 16 a 20. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto, e acontecendo que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benone, Mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. É o que está escrito em Gênesis 35, de 16 a 20. A localização atual dessa sepultura é incerta. A tradição sugere uma distância de aproximadamente 2 quilômetros ao norte de Belém. Quantas pessoas ainda não conhecem a história de Raquel? Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, comente mais sobre a vida de Raquel. Há outros versículos na Bíblia que citam Raquel? Comente aí, seu comentário é muito importante. E também faça sua inscrição aqui em nosso canal. Um canal comprometido com a verdade bíblica. Contamos com sua inscrição, seu like, seu comentário. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.